Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov. Hoje é o nosso Tarkov News e hoje a gente vai falar sobre as novidades que mudaram depois do patch e algumas coisas que os bugs que foram correndo e que eles foram corrigindo aí ao longo do caminho e também alguns teasers com easter eggs que eles mandaram nesses últimos dias. Mas antes de ir para o vídeo eu gostaria de pedir para vocês deixarem o likezinho nesse vídeo, se inscreverem no canal, não se esquece de deixar aqui nos nossos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver, tá? Queria convidar vocês também para a nossa live, just.tv barra xdarkfps. Fala lá, todo dia a gente faz aquela gameplay de Tarkov, troca uma ideia, tira dúvida da galera. E também tem sorteio de itens de Tarkov todo domingo, med cases, document cases, tudo que a gente for achando em raid que é valioso a gente vai sortear para a autorizada. E agora dia 30 de abril tem sorteio de uma Kid Tarkov para participar, cola lá no chat lá, escreve a informação sorteio ou então pergunta lá no chat lá que a gente tira a sua dúvida. Não precisa ser sub, não precisa ser nada, é só ser o follow do canal que já pode participar, tá? Mas bora para o vídeo? Primeiramente vamos falar do maior bug desse patch, que foi aquele blur nas scopes, né? A scope estava tudo embaçada. Isso foi algum bug devido ao DLSS ter entrado no jogo, mas no dia seguinte eles lançaram um patch corrigindo isso na maior parte dos problemas, tá? Ainda está acontecendo em algumas situações, se você ainda está com o DLSS ligado, ele pode deixar um blurzinho na mira também, tá? E não foram todas as scopes que foram resolvidas, mesmo sem DLSS está ficando com essa embaçada aí, mas eles já estão sim, eles vão resolver. Se você ainda está com esse problema, reporte, né? Tem um bug report lá no launcher do jogo, não se esqueça de reportar os bugs, tá? Isso é muito importante. E a outra adição que eu percebi que a galera curtiu muito foi a inércia nos scopes, né? Agora eles não saem correndo mais que nem doidos, desembestados, eles não agacham assim do nada. É, tudo, né? Tem agora o efeito da inércia. E além disso, se você atirar na perna dos scopes, ele não consegue mais correr. Eu já venho reclamado disso há muito tempo, por exemplo, tem missão diária de matar Skev de granada. Mas toda vez que você taca uma granada, o Skev sai correndo. Agora a gente pode dar um tiro na perna dele, ele vai tentar se mover, você consegue jogar uma granada e ele não vai conseguir correr. Isso é muito bom, agora vai ajudar pra gente fazer essas quests aí diárias, tá? Como vocês também sabem, saiu o novo revolver, né? O Rhino. Como em toda atualização, sai o item, né? E depois eles vão dando aquelas corrigidas. E foram o que eles fizeram nesses últimos patches também. Eles corrigiram a questão da precisão da Rhino e deram um buff em certas munições, tá? Por exemplo, a FMJ aumentou um pouquinho a penetração dela. As outras que são lag meta aumentaram um pouquinho o dano dela. E isso foi da hora, tá? Eu queria comentar também com vocês sobre essa imagem aí que a BSG postou. Parece uma sala, uma porta de um cofre. Tem esse número na porta aí. A galera especulou que esse número queria dizer que seria wipe agora no dia 28. Eu, particularmente, não acho isso. Não faria sentido eles mandarem um patch tão grande desse jeito pra wipe agora dia 28. Eu acho que isso é um teaser de uma localidade lá na Street of Tarkov. A gente pode ver que tem, tipo, um keypadzinho ali. A gente vai, provavelmente, pode ser que a gente tenha que descobrir durante a raid o código. E depois a gente vai nessa porta e tenta acessar essa sala aí. Provavelmente tem loot lá dentro. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Fazer um teaserzinho. Mas falando em teaser, a BSG lançou esse vídeo no Twitter deles. E, cara, a princípio eu não tinha nada de mais. Porque é só os riders, rider não, né? Os rogues falando, né? As voice lines, né? De USEC. E até aí tudo bem. Mas se você reparar naquele farol lá no fundo, ele fica piscando, dando umas piscadinhas. E a galera que se liga nisso, já se ligou que isso era um código morse. Tá? Isso, o que tá dizendo no código morse é Red, Scav, Hi, Friend ou Foe. É, tipo, Oi, Scav Vermelho. Amigo ou inimigo. Essa é a tradução meio que literal, tá? Isso quer dizer... A gente não faz a menor ideia ainda porque não tem mencionado no jogo em nenhum momento o Red, Scav, Scav Vermelho. Não tem nada parecido com o que a gente tem ouvido falar isso no jogo até agora. Pode ser, né? Muita gente tá especulando que isso seja alguma mensagem, né? Que o farol passa pra galera que vai tentar entrar lá. Ou seja, pra você entrar no farol você vai ter que cumprir esses requisitos. Ou tá com uma roupa específica, ou um chapéu vermelho, alguma coisa assim. Pra você conseguir entrar lá. Sei lá. A galera tá especulando isso e eu não sei como vai ser. Mas voltando ao revólver. O Nikita também liberou uma imagem de um novo revólver, tá? Esse revólver é o RSH-12. Ele atira com a mesma munição da Ash-12, tá? É aquela munição pesada demais. A gente pode esperar um revólver aí bem interessante de brincar. Diferente da Rhino, que é mais um meme. Esse RSH-12 aí pode ser que seja uma opção viável pra brincar realmente, tá ligado? Porque teoricamente a PS-12B, ela consegue matar pessoas de colete 4 com apenas um tiro no peito, tá? Então, vai ser um revólver muito forte, né? Mas a gente pode esperar, assim como o S-12, um recuo muito alto. E, né? Temos que ver a praticidade disso dentro do jogo, né? E é basicamente isso, gurizada. Foi mais um recapzinho das coisas que rolaram essa semana aí. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se você ainda tá com algum tipo de bug relacionado a esse patch, não se esqueça de reportar. Porque, geralmente, eles dão prioridade pra esses bugs que vêm com o patch, tá? Então, reportem os bugs aí, que em breve eles vão estar corrigindo tudo. Se Deus quiser, voltar tudo normal aí. E é isso, gurizada. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Colar na nossa live. Twitch.tv.br Muito obrigado. Valeu. Falou! Tchau! Tchau!